E aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo de unboxing de uma encomenda que acabei de receber aqui do AliExpress, encomendazinha que chegou hoje, 20 dias corridos, vamos estar aqui fazendo um unboxing dela para vocês, beleza? Já de antemão eu acredito que seja o disco de freio que eu havia encomendado para substituir na minha bike, Disco de freio aí de 160 milímetros, vamos estar aí abrindo ele para a gente fazer as primeiras análises. Deixa eu abrir aqui, venho muito bem embalado. Deixa eu colocar aqui. Aqui está, é o disco mesmo. Disco da VSM. Aqui, disco, rotor, bike, brake, 160 milímetros. Vamos estar aqui abrindo. Aqui está ele. Meu novo disco aí para instalar na bike, 160 milímetros. Esse aqui vai para traseira, porque o meu disco antigo ele já está gasto. Para quem não sabe aí, o disco de freio, ele também gasta com o tempo, ele vai se desgastando, vai ficando mais fino. E com isso, consequentemente, a qualidade do freio também fica comprometida. Disco bem bacana, bonito, de seis furos, da marca VSM. Inclusive, já veio até aqui com os parafusos. Deixa eu ver aqui. Não, 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 acho que me enganei, não veio com o parafuso não. Ah, veio, está aqui. Está aqui. Já vem com os parafusos. Parafuso aí do tipo torque. Seis parafusos. Seis parafusos. E aqui o disco. Eu gosto de disco assim, ele mais fechado aqui, com mais área de contato, para que a frenagem fique com mais qualidade, com mais eficiente. Porque quanto menos área de contato o disco tem com a pastilha, ele perde mais poder de freio. Então, eu gosto de disco assim, ó, mais fechado, com mais área de contato. Beleza? Aqui o corpo dele, o miolo aqui, essa parte azul, é em alumínio. E a parte onde faz o contato, a área de contato com as pastilhas de aço, aço cromado. Beleza? Eu vou estar aí instalando na bike, fazendo a troca e mostrando aí para vocês, beleza? Aí, galera, já fiz a troca do disco. Coloquei o disco novo. Esse aqui é o disco antigo, que estava na bike. Aí, eu comparar. Então, o mesmo tamanho, 160 milímetros. Só que aí, como é o disco novo, ó, já dá para perceber que o disco antigo já está desgastado. Já está, a área de contato dele aqui com a pastilha já está um pouco mais fina do que o do disco novo. É, esqueci de falar, né? Paguei aqui 40 reais nesse disco, aqui do AliExpress. Chegou com 20 dias corrido, beleza? Aí, fiz a instalação, ficou muito bacana. O disco antigo, ó. Esse aqui vai ter uma frenagem melhor, por ter a área dele aqui, ó, ser maior do que, ó, do disco antigo. Só para mostrar aí para vocês, beleza? Um grande abraço. Se inscreva no canal, compartilha e dá aquele like aí para a gente. Que aí, ó. E aí E aí